Oh, La Barena te encostou Vai lá, vai, La Barena Oh, La Barena te queimou Vai lá, vai, La Barena Oh, La Barena te matou Vai lá, vai, La Barena Te matou de tanto amor Vai lá, vai, La Barena La Barena La Barena Meu nome é Meu nome é Queira 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 Quanto esteja tão grande Nas flores As mais simples que você tocou A nossa casa, querido Já estava posicionada Guardando você As flores da janela Sorriam e cantavam sim Por causa de você Pra ler Sua Compreenda Numas Referta Com... Div approach Nóselyamos Colunlla Música É muito legal, tem muita música boa, o pessoal que veio prestigiar, está bem diversificado. É bom que assim, incentiva os pequenos produtores, né? Música 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 Música